Ô, Serginho, a sua experiência, por exemplo, porque a gente tava falando que o moleque da cidade não tinha essa pretensão de ir pra Europa, não era o sonho, mas você jogou na Turquia. Eu queria saber como que foi a experiência de jogar na Turquia. É horrível, cara. Nossa, eu não fui o desgraçado. 40 graus. Abaixo de zero. 40 abaixo de zero? Eu também já tava no final de carreira, já. Não tinha nada... O dinheiro foi bom, né? Mas ganhou muito dinheiro? Não. Porra, mas o dinheiro foi bom. Não, lá não. O presidente que levou eu, o Éder e o Carlos, o cara lá era traficante de heroína. Opa! Eles prenderam ele e pegaram outro presidente. O que foi combinado não foi dado. Aí foi bem menos que a metade da metade. Mas você ganhava em produto ou você ganhava em dinheiro? Dinheiro. Se fosse em produto? Se fosse em produto, caramba. Mas é assim. Narcos. Narcos Turquia. Em vez do seu Wagner Moura. Eu imagino que nessa época... Estava aqui em duas sacolas, né? Eu falei, vai pra... Eu imagino que jogaram num time menor, porque era um time com a cidade mesmo. Devia lá com a Rússia, lá, cara. Não era longe de Istambul? É. Chamava Malatia, lá. Era no norte da Turquia. No norte da Turquia. Acho que é quase na Geórgia. Lá onde foi feito o Expresso da Beia-Luite. Opa! É, naquele filme que o cara é pego com um pouco de rachixe e vai pra uma prisão na arena. Exatamente. Exatamente isso. Nossa, Turquia. Na Turquia, cara. Agora, como turista, vou te falar que foi o lugar mais louco, eu já fui. Mas legal. Istambul é incrível, assim. Agora, pra jogar bola nessa cidade, não deve ter sido. Com certeza não. Aí depois fiquei em Portugal. Foi bom em Portugal? Portugal foi legal, do Marítimo, né? Mas fiquei um ano lá, depois eu vim embora. Lá é mais fácil, né? Bem mais fácil, lógico. Tomou o Vídeo do Porto. Aí depois me levaram... O Pastelzinho do Belém. Pastelzinho do Belém. Me levaram pra Hong Kong. Você foi pra Hong Kong? Eu fui jogar em Hong Kong. E aí? Só uma coisa, as imagens da Bolívia. Desculpa, Sérgio, só parênteses. Hong Kong. Tem que dar um ressalvo. Desculpa, Sérgio, descontar. A produção da Santos TV é incrível, porque é assim, ó. O briefing é Chulap e Bolívia. Põe a imagem do Bolivão em Santos, na praia, fazendo o desafio com a molecadinha do peixão. Tem aí. E bota com a imagem de bolivianos fazendo alguma dança aí da Bolívia. Poderia ter sido aquela viagem que hoje a gente se encontrou em Salar do Uni. Salar do Uni, mas aí é verdade. Hong Kong, Sérgio. Aí, ô, Rabião, vamos fazer... Eu nunca imaginava. Muita gente não acredita. Fomos fazer um amistoso no Vietnã. Putz. Onde que eu fui parar? Mas deve ser bem louco. É. Aí tem Hong Kong e tem Macau. Dá bem a hora de barco. Macau é uma cidade da China que é a colônia portuguesa. Colônia portuguesa. Bom, eu já tava lá seis meses, já tava num sufoco desgraçado. Mas sufoco por quê? Por causa da língua, comida, o quê? De tudo. A comida, porque a língua lá tem placa em português. Não tem as placa em português lá. Não, mas em Macau não é em Hong Kong. Ele tava em Hong Kong. Não, Hong Kong. Hong Kong é treta. Imagina se hoje em dia é mais globalizado. Lá virou tipo um Vale do Silício. Mas imagina antigamente. Quando foi esse ano? Que ano que foi que você jogou? Nossa Senhora. 1900 e Guaraná com rolha. Mas eu já tinha parado praticamente de jogar. Comeu aqueles franco-pimenta doido? É, cachorro. Cachorro, você comeu? Você comeu cachorro? Eu acho que eu comi um cachorro. Você comeu um cachorro? Você come cachorro? Eu acho que eu comi um cachorro. Não é cachorro quente, não, né? Não, não, não é. Cachorro de verdade. Mas você lembra raça? Mas não cachorro vivo, né? Tá, ainda bem, né? Até porque comer tatu... Ah, não, a música era diferente. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. É, porque o bicho é baixinho. Deixa eu pra lá. Aí, rapaz, parece que quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Aí eu parei de ver isso. Gente! Tchau, tchau.